O ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, desmaiou ao saber que seria preso novamente, conforme a gente vê na notícia, que foi realizado nesta sexta-feira, no dia 22. Ocorreu após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a publicação, o militar precisou ser atendido por socorrista, mas conseguiu se recuperar logo em seguida. Após prestar depoimento em audiência do STF, Mauro Cid foi preso por descumprimento de medida cautelar e obstrução de justiça. Bem, Mauro Cid preso novamente. E aí, Bolsonaro tem que se cuidar.